Os times entrando em campo aqui no Labizão, é o jogo que você acompanha a partir de agora. Com exclusividade no Premier, você está conosco para Bragantino Corinthians. Um dos jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Um conflito de 60 e os jogos de história. São 27 vitórias corintianas, 14 vitórias Bragantinas e 20 empates na história. A pita o árbitro, está valendo, que seja um grande jogo para a gente. Na esquerda, na batida, para o gol, defendeu o Cleiton. Hugo chegou batendo no gol, o lateral corintiano, o Cleiton faz a primeira ideal para essa vaga. Vem o Bragantino, Bruninho, tentou esticar essa bola e meteu um pão para Vitinho. Vitinho, para encarar o Matheusinho, bate para o gol, é o laço! Gol! Do Bragantino! Vitinho, vitinho! Que fase está o Vitinho, hein? E vem de novo o Bragantino, o Sacha lá na frente para Gustavinho, a solta Ramírez, defendeu o Cássio! Vem de novo o Bragantino, o Sacha, o Ramírez, salva o gol, o Cássio faz a defesa. O Cássio viu, ele mandou para o gol e mandou para fora. Pois não, mestre. O Corinthians pressionou os primeiros minutos e até conseguiu incomodar a equipe do Bragantino, criar uma certa dificuldade. Aí o Bragantino encontrou o gol. Vem coronado, vem de pé direito, fechado, Cleiton. Dá um soco na bola, joga para fora, é escanteio para o time do Corinthians. Rodrigo Garro, vem de pé esquerdo, segundo pau, tentativa com Pedro Raul, tocou no Torres. O Torres estava impedido, por isso a aposta de bola é para o time do Bragantino. O Brasileirão da sua vida é no Premiere. E com o app você assiste os jogos ao vivo de onde você... Contra o Félix Torres, Vitinho, linha de fundo para ele, bateu cruzado para fora! O Vitinho quando sai na semana, manda com o Félix Torres, é um Deus do saco do tempo todo. De novo é para você, Vitinho contra o Félix Torres. Agora ele levou para o fundo, bateu cruzado. Outra vez com o Corinthians, Rodrigo Garro, Hugo passou, pediu e recebeu um golão. Vem na meia para o Coronado, tira o Capixaba! Rodrigo Rafael vai em paro, o jogo é falta para o time do Bragantino. Que bolão agora do Garro para o Hugo. Passe na frente para o Capixaba, para o Hurtado, ele bate direto para o gol, para fora! Tiro de meta para o Cássio, chega assustando de novo. Cândido, bem demais, Luan Cândido. Faz o passo na frente para o Bruninho. E depois sofreu a falta, o Pedro Henrique vai tomar amarelo. No momento em que apita, Rafael Rodrigo Klein. Hora do intervalo, aqui em Bragança Paulista, um para o Bragantino, um lindo gol do Vitinho. Logo no comecinho do jogo zero para o Corinthians. O Corinthians que ainda não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro. O Bragantino com esse resultado está indo a 7 pontos. Está valendo que seja um bom segundo tempo para a gente aqui em Bragança. Passa por todo mundo, Sacha mais atrás, Ramírez! Defendeu o Cássio! Pim posicionado, goleirão do Corinthians para fazer a defesa. Você viu quando o Bragantino chega... Boa bola para o Fausto Vera! Defendeu o Cleiton! A sobra o Pedro Henrique, vem cruzamento! A tentativa aí, não dominou, não chutou, não fez nada certo o Mateuzinho. Porque caiu no pé ruim, né? Caiu no pé esquerdo do Mateuzinho! Defesaça do... Estava na hora a garra no lugar certo, na hora certa o Félix Torres. Rodrigo Garro! Um bolão lá na frente para o Pedro Henrique! Cara a cara bateu! Gol! O Bandeira está dando impedimento. O Pedro Henrique mandou para a rede. Fez o que ele tinha que fazer. Lá do outro lado, o Lúcio Bares da Flor levantou a bandeira. Vem o Wesley, dois em cima dele. Já deixou o Andrés Furtado para trás. Boa bola do Wesley, vem cruzamento para o meio da área. Não conseguiu bater para o gol o Euroberto.